Fala meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hades e hoje nós iremos falar de mais detalhes e descobertas dentro de Resident Evil 4 Remake. Eu não me canso de destrinchar esse jogo, porque é bom demais, e essa aqui é a nossa quinta parte de descobertas desse jogo. Eu não sei se essa vai ser a última, talvez seja, a gente já destrinchou muita coisa aqui e tá sendo bem divertido fazer isso, mas caso a gente tenha conteúdos legais pra fazer mais, eu trago mais, beleza? Então, antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e participar também da nossa refita do Play 4 que está fazendo um real aí. E também, né, estamos participando ali do Praise the Cast, que é um podcast que a gente vai comentar um pouco sobre Resident Evil na semana que vem. E na semana que vem, nessa live em questão, vão jogar ali um aqui de Resident Evil 2 Remake, tá? Então, já ativa o sininho aí pra você participar da próxima, se inscreve lá no canal do Emerson, que inclusive é onde estamos fazendo as lives, e vem comigo pro vídeo. Não salve o cachorrinho no Resident Evil 4 Remake. Tá, calma aí. Não se, pelo menos, você tiver com as armíteas já bem fortes ali, se você já estiver no NG+, ou com uma armítea com todos os upgrades, em situações em que você vai derrotar o El Gigante muito rápido, porque o cachorro, ele dependendo, ele pode acabar curando o El Gigante. O que acontece, né? Já utilizaram alguns mods que você consegue ver o HP dos inimigos e dos chefes em questão, e o doguinho, o cachorrinho, ele reduz o HP do Gigante pra 40%. Ou melhor, ele deixa o HP do Gigante em 40%. Ou seja, se você estiver atacando o Gigante, e o Gigante tiver, por exemplo, com 20% de vida pra ser derrotado, 30% de vida, e o cachorrinho aparecer, o Gigante vai voltar pra 40% da mesma forma. Ou seja, tem casos em que o cachorrito pode curar o Gigante, tá? Na sua primeira run ali, né, que você tá jogando normalmente, eu acredito que isso não vai atrapalhar. Só mais nos NGs ali, tá? Então não tem muita necessidade de você ajudar o doguinho. Com dó no coração, né? Mas é mais fácil. Não é novidade pra ninguém que a faquitia desse jogo, ela tem, né, vida útil. Ela vai degradando. Entretanto, você sabia que visualmente também a faquinha vai se degradando? Pois é. Quando você tá ali lutando com os inimigos, etc. Quando ela começa a descer, ela chega ali na metade, por exemplo, de durabilidade. Você colocar no modo ali, foto e começar a observar, você vai ver que ela começa a quebrar o fio da lâmina em alguns pedacinhos. E quando ela já tá bem mais no final, ela fica toda quebradiça. Inclusive, a própria ponta dela quebra totalmente, né? E aí você precisa reparar ela pra ela ficar 100%. É um pequeno detalhe que é quase impossível de perceber, a não ser que você abra o modo foto e fica olhando ali, né? Mas que é um cuidado que os caras colocaram conforme a durabilidade vai descendo. Adoro esses detalhezinhos, mano. Um dos NPCs que a gente tem bastante contato no jogo é a Hannigan. E, né, ali ela aparece em alguns momentos de cutscene. No final, ela aparece mais em frente ao computador e tal. Que ela dá, inclusive, o nosso tempo, o ranking que a gente fez no jogo e etc. Existem alguns detalhes bem legais ali e fora das câmeras. No computador dela, por exemplo, é possível ver alguns post-its ali. Em que ela coloca, por exemplo, o horário do bingo. Que é claramente uma referência ao Linho perguntando se os ganados foram pro bingo depois que o sino da igreja toca. De onde vocês estão indo? Pro bingo? Ela coloca ali o horário, né, pra lembrar de mandar o helicóptero, que é o Mike. Que é uma parte do jogo, inclusive, que ele te ajuda. Mas olha que legal. O cara ali pegou e conseguiu acessar a área que a Hannigan fica. E o escritório ali da Hannigan, ele é todo modelado. Pois é. Eles criaram o escritório todo mesmo que você não vai ver aquele escritório. Ele tá todo certinho. Você tem portas de saída. Você tem CDs em cima da mesa com fotinha, com estampas. Você tem impressoras, outros computadores. Tipo um escritóriozão mesmo. Então tem impressoras, computadores. Cara, muito bacana, né? Porque a gente não vê isso aqui em nenhuma parte do jogo. A gente só vê a Hannigan e um pedaço do fundo. Não teria necessidade de criar toda essa parte ali. Geralmente eles criam ali um quadrado no fundo. Que é só pra aparecer que tá num escritório, numa sala. Mas não, eles tiveram bastante cuidado e atenção com esses detalhes. E você vê diversas coisinhas ali. E detalhes que nunca aparecem pro jogador. A não ser que você desbloqueie ali e use o modzinho pra poder descobrir. É muito legal, cara. É muito maneiro mesmo. Na parte que a gente joga com a Ashley. Logo no início, tem uma parte que a gente tá indo ali pra aquela partezinha do puzzle do relógio. E tem a cabeça ali empanada. Empanada. Empalhada. E ela cai no chão, né? E aí a Ashley toma um sushi e tal. Isso daí é uma referência à versão antigona de Resident Evil 4. Que é conhecida como Resident Evil 3.5. Que era como o Resident Evil seria nos moldes iniciais. Pois é, ele seria desse jeito pra quem não sabe, né? Eu acho muito da hora. Teve até um fã depois que meio que fez uma reconstrução deste modelo aí. E o jogo seria assim. E existe um momento nesse pequeno vídeo liberado pela Capcom. Que acontece a mesma coisa. Cai a cabecita ali. É na mesma parte que tem estátuas, por exemplo. Que aqui agora a gente joga com a Ashley. E ali a gente passaria também com o Leon. Então é muito interessante. E um detalhezinho muito fino e quase imperceptível. Isso aqui dá um pouquinho de medo, mas acontece mesmo. Se você, né, tiver ali naquela parte onde você tem que pegar os cartões. E você vai até ter o primeiro contato com os Regenerators do jogo. Você indo pra parte ali escura. Sem você acender a luz ainda. Pra acessar ali a área que você vai pegar pela primeira vez o cartão. Mas se você olhar pela janelinha ali. Você vai ver um Regenerator. E ele está a mimir. Está de olhinho fechado, né? Entretanto, quando você acende a luz. Você volta ali. Você vai ver que ele já está ligeiro ali. Pra te dar aquela surpresa. Ele já abriu os olhos. Ou seja, o jogo já mostra que ao acender a luz ali. Ele já acordou. Tá? Então, minucioso esse detalhe aqui. Mas deveras legal. E dá um pouquinho de medo olhar e ver ele de olho aberto ali te encarando. Confesso que dá. Esse aqui é uma das formas de você pular o jogo mais interessante. E que eu ainda não trouxe aqui. Por que que eu não trouxe aqui? Eu demorei um pouco pra aprender a fazer. Então, como não tinha eu mesmo conseguindo executar. Eu preferi não falar aqui. Mas que é a parte que você pode simplesmente atravessar o do portão. Ali perto da parte que você tem aquela bola de demolição da Ashley. E você pula, mano. Um trecho gigante. Gigante mesmo. Você pula basicamente o capítulo inteiro. Então, você pula a parte ali que você vai enfrentar alguns ganadinhos. Aí tem a parte que você enfrenta o Regenerator ali. Fortão. E aí tem aquela parte que a Ashley sobe a pontezinha lá. E você tem que esperar os inimigos passarem. É chato pra caramba. E você pula tudo isso, cara. E como é que funciona? Nos consoles, pelo menos foi onde eu fiz. No PC, que eu saiba, é só você mirar pro chão. E girar rápido 360 enquanto você aperta o botão de abrir o portão. Mas nos consoles é um pouco mais trabalhoso. Você tem que entrar no menu. Você tem que aumentar a velocidade de movimento da câmera, do personagem. Não precisa ser da mira, tá? Apenas do personagem. E aí o que você vai fazer? Você vai tentar ficar ali agachado mais ou menos no meio da escada. Um pouco mais pra esquerda. Dura estradinho do chão. E com a câmera um pouquinho virada pro chão. Você vai andando com o linho agachado pra trás. Você conta mais ou menos uns 5 ou 6 passos. Geralmente eu conto 6 passos ali da bordinha do primeiro degrau da escada. No 6, você gira rapidamente e já vai apertando o X que é pro Leon tentar abrir o portão. Eu levava, às vezes, até 4, 5 minutos pra fazer. Embora você vai pular uns 20, 25 minutos fácil aqui, né? Eu demorava um tempinho pra fazer. Se você demorar muito, né? E você estiver querendo ganhar algum tempo pra zerar o jogo em menos horas e tal. Você pode sair do jogo e recarregar o save, né? Que o tempo que você perdeu ali vai zerar. Mas depois você vai pegando a manha. Em 2, 3 minutos você faz. Então você tem que fazer isso. Quando você chegar, você gira rapidamente e vai apertando ali o botão de abrir o portão. Que no caso é o X, tá? Uma coisa que eu faço, geralmente, é contar os 5, 6 passos. E eu giro, em vez de eu segurar no analógico direito, né? Pra girar a câmera com o dedão. Eu seguro com o dedo indicador e já vou apertando o X com o meu dedo do meio, tá? Eu acredito que pra mim fica um pouco mais rápido do que eu tentar ficar girando e apertando o X com o mesmo dedo, por exemplo. Com o dedão, no caso. Então, tentem fazer isso, né? Use o indicador pra girar a câmera, né? O analógico da câmera. E com o botão do meio, você vai spamando o X. Às vezes, vai funcionar melhor quando você estiver no meio, quase enxergando o portão. Você começar a apertar o X ao invés de você começar a apertar na hora de girar. Enfim, você vai tentando que uma hora esse negócio vai funcionar. E tchanam! Você atravessou a porta de uma forma maravilhosa, tá? Antes da luta do Krauser, a gente tem aqueles ninhos, né? De novo estador. Que se você ali destruir, quebrar quatro partes daquele ninho, para de vir muito novo estador. E só tem alguns ali no cenário que vão te atrapalhar. E é muito útil você tentar quebrar o mais rápido possível. Os três primeiros, é possível você conseguir quebrar ali na hora que você chega nessa parte. Basta você olhar bem e se posicionar da forma certa que você vai conseguir ver. De onde começa a sair no vistador ali, você sabe que ali é onde está um dos pontos do ninho. Entretanto, o quarto ninho só é quebrado se você tiver aí uma RPG, uma launcher, né? E aí você tem que mirar nessa posição certinha, né? Que a explosão dela vai fazer aí o ninho ser quebrado. E aí você consegue navegar para essa área um pouco mais tranquila. Só de você quebrar três, você já fica bem mais tranquilo cá entre nós, tá? Mas é um negócio bem legal. Eu achava que só dava para quebrar dois e terceiro você tinha que andar um pouquinho e quarto lá na frente. Mas não, logo dali de cara já é possível destruir os quatro pedaços do ninho. Bem, você tem o primeiro encontro contra o Krauser, né? Logo depois dessa parte. E o que aconteceria se você não tivesse faquinha para lutar contra o Krauser? Bem, a primeira coisa é que quando você entra na luta, existe ali a faquinha para você pegar, né? Você pode pegar, mas se por acaso você perder ou descartar ela, se você der uma volta no cenário e voltar ali para o início, ela vai spawnar de novo. Então assim, sem faquinha você não fica para essa luta. Mas existe uma outra forma de pegar uma faquinha e que eu não tinha visto antes. O que acontece, né? Se você tiver sem, eu não sei se funciona com você já tendo algumas no inventário, tá? Mas o Krauser vai dar um ataque à distância que ele vai lançar umas faquinhas em você. E quando ele fizer isso, né? Uma das que ele lançar vai ficar no chão e ela vai ficar pegável. Então você pode pegar aí uma das faquinhas que o Krauser lança. É um detalhe bem bacana. Não lembro se isso tinha no antigo. Bem, existe aquela parte do gigante que fica atacando pedra, né gente? E, né, existem duas partes aí que dá meio que para a gente pular e deixar isso aqui bem mais tranquilo, né? Você pula meio que todo aquele puzzle de ficar mexendo na alavanquinha para a lua, para o sol. Nossa, aquilo ali é bem chato. Você consegue pular tudo aquilo e só passar pela parte ali que o gigante fica atacando as pedrinhas, né? A primeira parte, né, é aquela parte, logo a primeira, né, que você encontra ali que já tem o primeiro e o segundo andar. Onde você tem que mexer com as alavancas. Mas, subindo no segundo andar, se você mirar certinho ali nesse vão aí, né, e você dar alguns tiritos, isso é possível de abrir a porta. Eu não consigo ver nada ali, né? Eu sei que tem ali uma daquelas alavancas para, aquelas pedras para abrir, mas não é visível. Mas, de alguma forma, aquilo acerta, tá? Então você pode ali utilizar a armítia que for, que você consegue abrir isso daí. A minha dica é, antes de você avançar, deixe a alavanca na posição do sol ao invés da lua, tá? Deixe na do sol, porque lá na frente, quando você estiver passando pela parte do gigante, você não vai precisar dar uma voltinha ali por trás e mexer na alavanca de novo. A porta para você prosseguir já vai estar aberta, então é bem tranquilo. A segunda parte fica logo em seguida dessa primeira parte. Aqui é possível você abrir, se você tiver uma granadita, né, tacando entre o vão ali, vai atingir aquele negócio que segura a porta, e a porta vai abrir de novo. E aí você consegue avançar outro pedação da fase. Você consegue pular todo aquele trecho chato de você ficar mexendo em alavanca ali, sol e lua, que putz grila. E é muito fácil de fazer, tá? Ainda nessa parte, né, eu já estou ali fuchicando tanto jogo, já platinei, eu fico brincando com o jogo, e eu fiz um teste que eu, aparentemente, eu não vi ninguém fazer, tá que eu saiba. O que acontece, né, você pode derrotar esse gigante usando o canhãozão lá que tem ali, mas eu pensei, e se eu não derrotar o gigante e só usar o canhão para abrir a porta? E eu fiz esse teste, né, se você derrotar o gigante e usar o canhão para abrir a porta, quando você estiver chegando na porta, o gigante vai sair debaixo ali do chão, vai puxar o seu pé, né? Aquilo é só uma cutscene para te assustar, nada acontece, mas a ponte fica quebrada. Se você ignorar o gigante e apenas abrir a porta, essa cutscene não vai acontecer mais, o que é interessante, porque não faria sentido você não derrubar o gigante ali de cima. E aí, né, você consegue passar dessa parte e a ponte fica meio que intacta. Claro que você pode voltar ali, mesmo com a ponte quebrada, você pode passar pelo cantinho ali se você precisar voltar, mas não tem essa cutscene. E aí eu fiz outro teste, eu peguei e, né, usei a launcher já atravessada a ponte lá no gigante. Aí sim o gigante faleceu e, se você ficar andando pela ponte, ele também não vai aparecer. Por quê? Existe um gatilho que só ativa o gigante mais lá atrás. Então se você for um pouco mais lá atrás com o linho e voltar, aí sim vai ter a cutscene normal. É um detalhe bobo, não vai mudar nada, não vale a pena fazer isso, porque você vai se expor mais, o gigante vai ficar te atacando conforme você vai ainda para outra parte. Mas é uma bobeira aí que eu queria compartilhar. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!